Olá sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Diego Rodrigues seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul quem sabe do Brasil mais um vídeo da tour de gramado gente nossa série aqui de gramado hoje eu vou te mostrar uma das casas no Alphaville gramado com uma das vistas mais apaixonante a venda no mercado gente a vista que tem essa casa você não pode perder e no final gente são três pavimentos a vista da suíte master meu caro você vai se apaixonar se você um dia sonhou e ficar por cima na vida não tem ninguém mais assim né essa é a casa dos seus sonhos é a casa que te deixa mais próximo de Deus mais próximo do céu e você por amor de Deus compra essa casa com o corretor que está oferecendo agora vamos fazer um tour maravilhoso por essa casa imponente de quatro suítes 320 metros de área construída no Alphaville gramado gente só o nome só o endereço Alphaville gramado já vem um charme e já vem um luxo maravilhoso são 670 metros de terreno 20 de testada tá gente 30 mais ou menos 32 de fundo terreno essa casa tá venda tá gente e a proprietária tá fazendo uma condição fácil para você comprar essa casa hoje o dia tá um pouco ventoso mas quero ver se Deus me dá graça para mostrar essa casa espero que você goste então venha comigo conhecer a sua mais nova propriedade aqui na Serra Gaúcha e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto